Depois que eu aprendi a fazer o repolho assim, nunca mais quis comer de outro jeito. É delicioso! Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Na panela, coloque uma colher de manteiga, quatro dentes de alho ralado, meia cebola picadinha. Deixa refogar, acrescenta um tomate e refoga até ele começar a desmanchar. Aí você vai acrescentar meio repolho picadinho. Pode ser o repolho roxo também, se você gostar. Temperei com um pouquinho de tempero baiano, sal, pimenta do reino. E vou refogar até ele ficar mais ou menos cozidinho, tá vendo? Ele até diminui pela metade o tamanho. Acrescentei uma caixa de creme de leite, mistura bem, coloque em um refratário, cobre com bastante queijo mussarela e leva ao forno até o queijo ficar assim, ó, bem douradinho. Gente, essa receita aqui não precisa nem de carne, só com arrozinho tá perfeito. Gostou? Deixa o coração. Um beijo da Gi, tchau, tchau!